Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo, aqui quem tá falando é o Adam Galera, no vídeo de hoje vamos trazer aqui uma treta na sessão gringa, cara Treta na sessão gringa, vamos ver se os gringos manjam dos paranauê, vamos ver se eles sabem jogar, né? Aí eis a questão, os gringos jogam na treta na sessão? Não sei Vamos ver Galera, eu queria só, enquanto eu vou pegando aqui o meu carro Só queria pedir pra vocês visitarem os canais aí na descrição, agora eu tenho uma descrição fixa, tem uma descrição fixa, beleza? Então vai estar sempre os links dos canais parceiros aí Dicas do Sargento, Xucrute, Itzoksan, Layplayer, muito louco, Smith Gamer, o Della Gamer, cara, que começou o canal agora, tá bombando já O Della Gamer, pra quem não sabe é o Anjo da Morte, o Anjo Morredor, como vocês preferirem É, Marechal, o TH, cara, o TH, meu amigo, louco da cabeça Já tem um maluco aqui Um canal com muita treta, tá ligado? Treta, polêmica As paradas, tudo assim que eu sei que vocês gostam, né? Mas beleza, já peguei aqui um maluco que nem dinheiro, pelo menos Então vou já estacionar aqui educadamente Tô branco ainda no mapa, né? Então vamos ver se eu mudo de cor aqui Sei lá, o maluco parece que não foi muito inteligente não, hein? Green Game é meio tardado Mas beleza, vamos continuar É, vamos ver, quem mais? Caraca, galera, é muito canal aí, tá? Mas se eu esqueci de alguém, não é porque é menos importante É porque não é legal, nem nada do tipo Os canais que eu coloquei aí são canais que eu curto, tá ligado? Canais assim que eu uso de exemplo Ih, rapaz Ah, caçamba, cara, tá aqui granada Pô, que ódio disso, cara Essas paradas assim Eu esqueci de, às vezes, organizar meu inventário Essas granadas, essas paradas assim Aparecem no meu inventário Aí, mesmo eu dropando e tal Vou dropar aqui agora Dropei Beleza Mas vai aparecer depois Quando eu fechar e abrir o jogo, vai aparecer Mas beleza, eu que mosquei agora, hein? Mas vamos continuar correndo atrás do cara Vamos ver alguém que esteja registrado, vai Vamos ver alguém que esteja Ou com coisa na cabeça Recompenso Primeiro eu já vou pegar aquele maluco aqui Tá no caminho, né? Vai perder a moto de novo Será? Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar Titiwadam pega Aham, foi mais esperto agora Mas beleza E aí, ó Cara, a sessão tá meio vazia aqui, mas Acho que dá pro gasto, né? Vou pegar primeiro o maluco lá Registrado Não, primeiro o maluco com Recompensa E já já eu pego os registrados Os pais aqui também é registrado Beleza Beleza Ok, nível Shark Não sei das quantas 52 Ah, cara Deixa quieto Vai, fica na paz aí Shark Foi mal Desculpe Vou embora Peidei isso aí Pera aí Vamos ver aqui Cara, o pessoal registrado O que que aconteceu? Mas o que é isso? Ah, tem uns malucos aqui Tretando pelo visto Vamos Vamos ver se eles se matam Aí, ó Estão se matando Beleza Vamos ver esses gringos Das tretas aí Vamos ver se eles Manjam dos Paranauê Que eu ainda não sei não Porque se os gringos Manjam ou não Eu vou fazer o vídeo aqui Até vocês tirarem As suas conclusões Se bem que também é muito cedo Pra tirar conclusões, né? Porque seria generalizar demais Não dá pra generalizar assim, né? Às vezes nessa sessão aqui Só tem uns frangos Mas Bora lá Bora treinar Treinar Sei lá Treinar Bora matar vagabundos Vagabundos, ó Ixi Vamos de fuzil mesmo Vem que Vamos lá, bebê Vamos rinão, velho Ah, passiva É, ué Acontece Vai te passivar Nas minhas costas Mas Belícia O maluco é meio retardado Cadê o outro? O maluco saiu Que tava por aqui Ah, beleza Bora continuar aqui Em cinco minutos Os caras ainda não tão Os caras não vêm pra cima Sei lá Passivou antes de morrer Representa aí, nego Representa aí, nego Beleza Eu vou correr atrás de outros Eu não achei os caras Que estavam registrados Será que tão tudo fora do radar? Ou não Vou desligar Eu vou desligar Eu vou Eu vou Destruir o O Carregamento do cara O cara vai ficar muito bravo Muito bravo Eu quero ver se o maluco Não vim pra cima Ah, quase esqueci Quase esqueci, cara Como pode? Vamos ver Pera, eu comecei a jogar Agora, tá? Eu não tava jogando antes Então eu tô aquecendo também Mas já foi Isso aqui já tá na ponta dos dedos Já G, G Ah, puxa Peguei Ih, rapaz Tá travando demais Tá bom, beleza Vamos desbugar aqui logo Vou pegar esses malucos aqui no caminho Caraca Os mísseis que eu mandei Não mataram ninguém Os caras tão tudo atrás Do maluco aqui Com carregamento Coitado, mano Deixa eu fazer uma pena Desculpe Mas eu tenho que te deixar bravo Ah, o maluco morreu Eu não matei ele Faz sentido Inclusive Passou retão de carro Pensei que esses caras estavam querendo tretar Vamos lá, nego Deixa eu pegar aqui um Uma posição melhor Pois Ui É de shot, mano Ah tá Tava atrás do morro Olha o maluquinho de jato Estraga prazeres Tomara que seja noob E bata E morra Para sempre Para nunca mais viver Morrer Para nunca mais viver Ele tem um pouco de probleminhas Mas eu prefiro não Prefiro não comentar Cara, eu vi alguém aqui Por aqui, mano Caraca, meu personagem Quer lançar a bomba Vamos lá Vamos lá Esses malucos aqui Parece que querem tretar Mas não estão conseguindo Malucos registrados Pelo menos eles são mais honestos Eles tem um estilo de jogo mais honesto Eles não ativam Eles estão de chefe Mas não ativou o TBS Ele explodiu o carregamento dele E não ativou o TBS Não sei se é burro Ou sei lá Olha, eles são muito mongões Muito mongões mesmo Até o maluco no jato É meio mongão Olha isso Ele se matou, né Vou matar aqui Ele vai colar aqui perto Eu vou Sprud Aí tem um mongol aqui em cima Mongoloide Ah, não deu Foi muito apressadinho Mas beleza Tô gostando já da treta aqui Acho que dá pra ficar mais aqui Ixi Matou de qualquer jeito Ah, muito mongoloide É, galera Eu acho que os BR-3 estão bem melhores Sinto muito Esse daqui parece uns comandos Esse daqui parece uns caras de uns comandos Sei lá Tipo, que se dizem de guerra Ixi, olha o maluquinho parado aqui Aí, olha O maluco registrado ali Meio mongoloide Eu mongoloide Rapaz RPG Esse daqui que eu O que eu queria Ah, o maluco tá matando Ah, galera Começou já Chegou o BR já na sessão, galera Galera Galera, com comando É, comando BR ativado Não adianta em sessão É, gringa, cara Já, já Elas já Já começam a lotar de BR Esse cara aqui que eu acho que eu matei Aí, ó RJ no final Ele tava me chamando pra grupo Há pouco tempo atrás Então é complicado gravar Então, mas galera Só esse daí Que é o RJ Não sei das quantas Que é BR Então o resto tudo aqui é gringo Por enquanto Por isso que esse vídeo aqui Nem vai ser muito longo Porque Foi Foi É, invadida Pelos BRs E, ó Como eu disse Isso aqui é pra provar O que eu tô falando BR é bem melhor Que 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 gringo, cara BR dá um pau Eu acho que não teve um gringo Aqui nessa sessão Que 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 me matou Eu acho que eu não Ah, só teve aquele maluco lá no começo Que eu Que eu nubei mesmo Mas o resto tudo Sei lá O resto tudo foi meio Meio noob Ah, eu acho que eu já Vou ficar Tretar com o BR aqui mesmo O cara é Só que ele tá nascendo agora em cima E eu tô nascendo embaixo É uma delícia Ó o gringo tentando acertar Ô, vai, o cacete Sobe Nossa, que desgraça, mano O boneco tem demência também Acontece, né Ah, é ele ali? Vamos lá Ixi Vamos lá, bebê Vou Vou gravar aqui até 15 minutos Tá bom, galera? Aqui eu já recebi reclamações Que meus vídeos são meio longos De treta Então Vou tentar diminuir Beleza? Tentar diminuir o tempo aqui Vamos lá, bebê Caraca Veio a notificação ali logo Pensei que eu tinha aceitado Enganado Me enganaram aqui, ó Que merda, parece? Ah Pensei que o maluco tava em cima Tava embaixo Beleza É, galera Pelo menos o BR Ele tenta matar, né O gringo, nosso Pelo amor de Deus Só bugar já Oi, bebê Beleza Vamos lá, neném Nasceu embaixo de novo Ah, o maluco Deu join na minha sessão, né Galera Acontece Deixa eu ver aqui O comando dele Ué Poxa, maluco X lag, hein, bebê Ha Ainda peguei um kill Ai Um a quatro É, os caras não Primeiro kill do cara Foi agora, coitado Mas é isso, galera Deu 15 minutos Valeu aí a todo mundo Que assistiu O BR fez Um kill em mim Eu fiz uns três ou quatro Mas Tá valendo Valeu, galera A todo mundo que assistiu É Definitivamente BR joga mais Que gringo, hein É pra se glorificar, hein, galera Vocês jogam demais É, a gente joga demais Os BR, assim Tamo Tamo junto, galera E é isso Gringaiada Tomou um pau Valeu, galera Valeu a todo mundo Que assistiu Tamo junto Visitem os canais parceiros Beleza Falou